Sonhar com briga. Qual é o significado de sonhar com briga? O sonho com briga está entre os mais recorrentes sonhos do mundo. O significado de sonhar com briga pode variar entre os mais comuns resultados de um trauma, de uma vida ou de uma semana pegada, muita mágoa ou alguma discussão feia que você teve ou até mesmo um momento difícil que infelizmente você revive enquanto dorme. Entretanto, e se não for o caso, vamos te ajudar a descobrir o significado do seu sonho com briga. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael. Vou falar agora para você o significado de sonhar com briga. Mais de 10 significados de sonhar com briga. Caso o seu sonho não esteja neste vídeo, deixe nos comentários. O meu sonho com briga. Sonhar com briga que saía sangue, sonhar com briga que levei um murro na boca e um dente, sonhar com briga que arrancava cabelo, sonhar com briga que eu apenas observava a briga de alguém. Deixe nos comentários, eu respondo comentário por comentário e vou te ajudar. Eu tenho 3 livros, mais de 6 mil significados de sonhar com briga. Neste vídeo você verá os mais diversos significados. Sonhar que está numa briga, sonhar que observa uma briga, sonhar com briga de casal, sonhar com briga de namorado, sonhar com cachorro brigando, sonhar com a mãe brigando, com o pai brigando e entre outros sonhos sem enrolação. Bora para saber o que é sonhar com briga. Sonhar que observa uma briga. Significado, sonhar que observa uma briga. Se no sonho você assiste uma briga e não faz nada para separá-la, pode ser um recado do seu subconsciente que você está com falta de iniciativa. É bem provável que você esteja passando por uma situação delicada, mas tem receio de tomar uma decisão. Se você quis separar a briga, mas faltou coragem, isso é indício que você se sente culpado por não ter interferido em uma situação na vida real. Talvez você tenha presenciado uma injustiça, mas na hora não quis se intrometer, ou ainda viu algo errado acontecendo e simplesmente ignorou. Agora que isso já passou, não adianta ficar se culpando. Siga em frente, em uma próxima situação, haja diferente. Esse é o significado, sonhar que observa uma briga. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti